Oi gente, aqui é o Bebi Fala galera do Toto E aí pessoal, tudo bem com vocês? Fala, 200 blocos que foi o próximo E bom galera, estamos aqui em mais um episodinho Um episodinho E cara Eu posso falar, rapidão Eu meio que tava andando No deserto aqui do Saara, tava com muita sede Eu não sei se é miragem, mas vai que né É o seguinte, eu achei aqui Um lookblock perto de um monte de Netherrack, eu abro ou não? Abro é Vai vir coisa boa Vem um creper Eu fiz a moldura Ô coelha Eu fiz o quadro frame Que é a moldura no caso Ô coelha Eita, zoando Nossa, mano Quadro frame não, item frame Ô to besting Calma Nossa, tem até um villager aqui Deixa eu ver se ele troca comigo Como é que faz folha Como é que faz livro mesmo, velho? Nossa, velho Eu esqueci como é que faz Ah, que me interessa Como é que faz livro? Alguém sabe? Ó, eu fiz aqui o item frame também Ó, já deixando no adendo aqui Ah, só eu que não fiz o item frame? Ô, hein Queria falar não, mas eu já tenho seis itens Mano, galera Eu preciso procurar uma coisa aqui Ferrou, galera Preciso procurar Porque é uma pessoa aqui É uma pessoa muito inteligente O que falta pra mim é A botinha É O bookshelf E acho que é box E ainda tenho mais um look rock Tem mais dois aqui Vou abrir um agora Tem outro ali na frente Caneiro Nem sei o que falta Uma bruxa, velho Pelo amor de Deus Uma bruxa Não estou nem aí Ih, sabe o que eu não sei fazer? Nossa Lâmpada de redstone Não tem lâmpada de redstone não É o down Ai, pode pá Nossa Dei uma viajada agora Calma O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é, amigo? O que é isso aqui? O que eu tenho que fazer? Aê, mano Nossa, velho Na moral Tá me dando raiva Esse monte de item aqui Nossa Cada lugar que eu vou Eu tenho uma craft table a mim Mano, eu tava rezando Pra achar isso aqui, velho Eu tava rezando Pra achar isso aqui, mano Aqui Aqui Que curioso Fiz o dispenser Fiz o dispenser, hein? Não, é dispenser animal É sim É ejetor Não é Tava ali o dispenser É ejetor Tava dispenser ali Não, não quero saber É ejetor Olha aqui no spawn Olha no spawn É ejetor É a mesma coisa É a mesma coisa Total Total Como que fala ejetor em inglês? Ei Você foi trollada, amiga Total, muito piada, velho Galera, eu tenho outra adendo Vale Vale Vocês lembram que eu falei Que... Calma aí Deixa eu primeiro Ah não, para, bro Ah não, não Para Eu disse que eu peguei Você lembra que eu falaram que faltava seis itens? Sim, lembram o que eu falaram O que eu falaram É Vocês lembram? É Não gosta de coisa de os outros Vai Lembra ou não lembra? Lembro, bro Agora falta dois Ah não, você fez qual? Corrige ela Ah não Jukerbox Feito Cabox Elas não gostei Depois que zoa ela não gosta Meu Deus Não, também deixa elas Nossa, velho Nossa, puta mão de zumbi Meu Deus Meu Deus Sai daqui Ai, vou morrer Pera, bro Então você pegou diamante? Eu falei que eu achei aqui um trembão Não sei o que que tem O que que é esse trembão Mas eu acho um trembão Para Deu uma espiada Terremoto Caraca Achei um negócio fera Fera mesmo Sério Que eu acho que É para poucos Para poucos Achar um trem desse Nossa Vai mais um, galera Pera Fala mexerica 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 Passou Tá certo Nossa, mano Eu evitei Os problemas Por favor Nossa Depois fala de mim Nossa Quieto Não vou falar nada Vou ficar até quieto Né, galera Ai Mas é doente E é, né, galera Dá para fazer um item aqui já, hein Cadê, velho? Mexerica Não, não é possível Você não terminou ainda Eu tô procurando vaca, galera Eu tô procurando vaca, galera Tu não terminou ainda Os Falou em Os itens Os itens Calma Ai, que risco Falou em Dois não, hein Pelo amor de Deus, mano Vaca, por favor, vaca Vê esse ator Mano A vaca Bang Achei Achei o bicho Fiz o balde de lava Mano, falta dois itens pra mim Dropou um monte Dropou dois aqui O que você tá falando, doente? Dropou mais dois aqui Nossa, achei Eu queria que vocês dessem tchau pra vitória Oxi, mano Quero ganhar mesmo Não tô nem aí Que a Bibi vai ganhar isso aqui Galera, vocês sabem que Mano Quem tá acompanhando aqui O negócio Vocês já sabem Que eu encontrei Não, não, não Que é uma coisa muito boa, galera Mano, eu não acho Não vou achar Dima Eu achei Dima Na pirâmide Pra eu fazer o negócio Não vou achar Dima minerando Calma Calma Tá achando a pirâmide também, coelho? Não Calma Eu achei Dima nas caverninhas mesmo Não vou fazer isso não Porque eu tenho pouca madeira E eu preciso de madeira Falta muito pouco Meu Dropou em look, hein Calma Mano, sério Mano Filho, falta pouco Eu preciso de Jalada Ah, nem Galera Falta um graveto Caraca Tá tenso a situação aí, bros? Tá tenso, velho Porque eu não acho vaca E eu não Falta dois Dima, velho Mas você não tinha achado? Eu achei um cavalo Fiz a moldura Fiz a moldura Fiz a moldura Vou ter que pesquisar, galera Só um momento Como faz livro Fiz a bookshelf Bibi tá o Venom Bibi vai ganhar essa aqui Nem vai, nem vai Vou sim Mano, falta dois itens pra mim Calma Deixa eu ver o que tá faltando agora, galera Tô aqui no meu selo Selo Não, não quero nem nem saber Eu falo só gel e a bota de Daima Que? E acabou meus look Vivo, trilho Eu tô tomando limite Mentira Só mais um Pra mim falta três, velho E pros três eu preciso de cima Falta qual pra você, coelho? Falta qual de lava Mentira Ah, já deu GG, já É, era GG, galera Af, para Isso é easy Foi isso, hein Foi isso, hein Isso aqui, não Já deu Foi easy Calma aí, né Eu ainda não achei lava, né Até parei de minerar aqui já Só lava Parei, hein Caraca Mano Eu achei esse negócio aqui, velho Galera, galera, galera Queba Mata, mata Vaca, filha da Morre, cara Morre logo, velho Não é bom pra morrer, não O louro Onde eu nasci? Desce Só desce Ah, boa Não tem, não tem Não tem nada Ô, mula O rápido Preciso achar como faz livro Pelo amor de Deus Aqui tem que ser muito grande, velho Um couro e três Papelos Por favor Esse caberno tem que ser muito grande, velho De nada, viu, Branco Valeu, 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 valeu Você não tá dando ídolo para o boss, né Não, não Não, ele só falou como o craft Ah, tá Ah, tá Vem, meu Deus Agora que eu preciso de lava Não, por favor Deus não quer Bota Bota pó de osso Pra crescer a lava Quem entendeu, entendeu Quem entendeu, entendeu Mano, ó Eu já fiz o bookshelf Já fiz o bookshelf Falta só um Falta só um Ah, para Não, velho Não, velho Eu tenho que ser lava Coelho Mano, se eu conseguir Dima Vocês estão ligados que BB wins, né Mas você não vai Você acha também Que eu o quê? Falta só pra mim É só o Daima Mas você não vai conseguir Não adianta Eu vou conseguir Mano, velho Esquece Pelo Dima eu vou até o fim Esquece aí Eu esqueci Era pra cá Tenho certeza Para, para Eu peguei aí, rapaz Você acha que sou bobo? Ele pegou Ah, ele pegou Não, você não devia ter falado, bro Porque aí ela ia até lá Chegava lá e quebrava a cara Mas ela morreu Ela não sabe mais onde ela tava Não, não é nesse daí que eu tô falando Tô falando uma lava que eu encontrei no início da partida Sim É que eu peguei mesmo Não, não foi essa não Era onde então? Era em... Era em uma montanha? Escorrendo por uma montanha? Não Não Era em Dede de Macanarni Mano, faltou só um... Caraca, mano Sim, galera Era ali Já fez o balde, Coelha? Já, o balde eu já fiz Só a lava Só a lava Mano, não tô acreditando nisso Sério Mano Para, para A lava é easy de ela achar Nem é ainda, não tá sendo Nossa, tem uma lava aqui na minha frente Nossa, que bonita essa lava Nossa, Vivi, te odeio, mano Que bonita essa lava Nossa senhora Um poço gigantesco Nossa, lindo Lindo, lindo, lindo Meu Deus, galera Meu Deus, galera Lindo, sério Bora Tem que ir rápido GG Ah, não Ainda bem que eu não morro de queda Nossa, imagina que eu morro de queda Mano, mano Aí eu choro Nossa, eu tô ficando doida Nossa, tinha uma ideia Fiz o caldeirão Ah, não Igreja da mãe GG Vai, não Ela tem que... Tem que... Ah, não Ela tem barra kill Não vale isso, não Não vale isso, não GG Vale, sim Não tem regra Não tem regra de barra kill, não GG Pra vocês verem como o Total Tá super animado pra ganhar, né Você sai Eu não quero ganhar Eu falei pra você aí Que eu não quero ganhar Você sai, hein, coelha Pelo amor Ganhou, hein GG, hein Vou soltar Pô, calma aí Ah, TP, coelha Eu vou ficar aqui Eu vou procurar meu diamond Sabe isso? Aqui, ó GG, coelha Ih Já Total nem tá pegando Todos os itens, não Só que foi muito easy Mude Ah, né Eu, sério, galera Fiquei triste, hein Faltou só um item pra mim Só o Dima que faltou pra mim Um Dima e um redstone Só isso Vivi, se liga aqui, ó Oh, não Não, não Ô, Vivi Sai Sai Caraca Vem, bros Só vem, bros Vem, bros Sai É, PVP Vem, bros Vem, bros Vem, bros Vem, bros Vem, bros Vem, bros Ah, não Tô com meio coração também Fica osso, né, parça Sai, desculpa Sai daqui também, coelha Coelho, lixo Coelho, lixo Tomei, tomei, tomei Sai, aranha Na moral, véi Caraca Caraca Mas, galera Espero que vocês tenham gostado Dessa temporada de bingo Se você gostou Dê seu like Favorito Se inscreve no canal De todo mundo Tranquilo Que vai estar na descrição De todo mundo, galera É isso aí, galera Vai, bros E não esqueçam de colocar O mod E o item que vocês querem Que a gente use Ou o item do Vanilla Tranquilo É isso aí Se você quiser mais dessa série Pode deixar aí nos comentários Um beijão pra vocês E Falou Tchau